Na semana que antecede o dia de finados, muitas famílias estão se preparando para prestarem a sua homenagem aos seus entes queridos. E a movimentação no cemitério central de Paranavaí é grande. É que a prefeitura já estipulou os prazos limites para que sejam feitas as melhorias nos túmulos nos dois cemitérios da cidade. De acordo com o diretor do cemitério central, Amilcar Pereira, este ano, devido às fortes chuvas na região, o prazo para as melhorias nos túmulos foi prorrogado até a próxima sexta-feira. A reforma, assim, parte de construção, fazer essas coisas, nós abrimos mão até sexta-feira porque choveu muito, né, e atrasou as construções. E pintura, lavagem dos túmulos, essas coisas, nós vamos até dia 31, porque lavar antes chega no dia e está tudo sujo. Geralmente depois desses prazos aí já não pode fazer mais nada. É, aí é o dia, só vamos expulcar, tem uma placa para colocar, um vaso para colocar, essas coisas não podem, né, que está bem que não vai fazer sujeira, né, então também a gente abre mão para essas coisas aí, para belezamento, essas coisas, a gente abre mão. E o pessoal tem vindo fazer essas melhorias? Como é que está? Vem, vem bastante gente. Este ano deu bastante movimento aqui e está tendo movimento aí dentro. Tem muita gente trabalhando, revestindo e fazendo essas coisinhas, tem bastante gente. Uma das maiores preocupações deste ano é com a dengue, já que a cidade está com índice de infestação muito alto. E uma das medidas adotadas pela Vigilância em Saúde de Paranavaí para tentar combater o mosquito foram os mutirões de limpezas. Olha, foram em torno de 58 focos eliminados, uma base de 200 sacos de lixo, de 100 litros eliminados, muita coisa que acumula água foi destruída. Então, assim, a gente, Poder Público, estamos fazendo a nossa parte, a população tem que se conscientizar também que tem que fazer a parte dela, né, a homenagem aos entes queridos é válida, tem que ser feita, mas de maneira consciente, porque os arredores do cemitério ali é muito populoso. Então, assim, é um fluxo muito grande de pessoas, então a gente tem que se conscientizar disso, que cada um tem que fazer a sua parte. Dengue é um problema de saúde pública, 58 focos é muita coisa, muitos mosquitos deixaram de proliferar por conta dessa ação. Então, assim, na hora de você fazer a sua, prestar a sua homenagem, tomar cuidado, colocar vazinho furado, não levar plástico, fazer de forma consciente, porque se deixar o que pode acumular água lá, vai ter larva, vai dar problema, o vírus vai circular e isso que a gente está procurando evitar.